A igreja de Santo Antônio, no bairro Ponte, foi o local escolhido para a bênção do boi Brilho da Alegria. Pela tradição, este é o momento em que o santo autoriza a saída do boi em público. O ministro da Palavra ressalta a importância da ligação comunitária da brincadeira que reforça a cultura do Bumba Boi ao longo dos anos. Muito bonito, muito especial hoje a gente dar a bênção do boi, porque isso motiva ainda mais a juventude. Aqui nós lembramos aquilo que diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho, a alegria de ser cristão e claro que neste dia estes jovens, este boi, possam contagiar ainda mais a sociedade de alegria, de amor e de esperança de um mundo melhor e de uma sociedade melhor e cada vez mais próspera e fraterna com os nossos irmãos. Nascido a partir da escola Emília Costa, no bairro Ponte, a valorização de uma das culturas mais festejadas do Maranhão tem feito parte da vida de jovens da unidade de ensino, mas que ao longo dos anos tem ganhado a admiração e respeito da comunidade e agregado outros jovens de comunidades adjacentes. O boi tem 10 anos de existência, ele foi criado na escola Emília Costa, no bairro Ponte, em 2011. Desde então não parou mais e abrange os bairros Campos de Belém, Salobre e Ponte. E eram crianças, hoje já são tudo adolescentes, jovens e a gente consegue envolver grande parte dos jovens desses bairros. Já são 10 anos e a brincadeira vai ficando cada vez mais séria. A apresentação, no São João que a gente quer, é uma das formas de elevar ainda mais a cultura do Bumba Boi em Caxias e principalmente entre os jovens que dão continuidade ao fazer cultural. Estou há mais ou menos 8 ou 9 anos no Boi Brilho da Alegria e é uma gratificação muito grande que eu estou participando desse boi, participo desde criança e hoje eu sou cantora do Bumba Meu Boi Brilho da Alegria e a gente está procurando exaltar a cultura sempre, né? A gente está naquela questão que não tem verbas, mas a gente continua lutando para a gente conseguir. E a gente está aqui hoje para mostrar todo esse brilho que a gente tem, toda essa nossa garra, toda essa nossa vontade de crescer. Boi não é só cultura, é diversão, é família, é união. E hoje a gente está aqui para mostrar para todo mundo o brilho que a gente tem. Mas é muito gratificante dançar, é o boi, muita alegria, cara. É uma emoção assim que toda vez na hora de apresentar a gente fica ansioso, aquela ansiedade legal. Inclusive esse ano a gente está estreando algumas músicas de nossa autoria e para o ano que vem a gente quer colocar a orquestra e tudo, né? E todas as músicas serão da nossa autoria.